A tocha olímpica chega ao Brasil A primeira parada do símbolo dos jogos foi em Brasília Um país cujo povo sabe lutar pelos seus direitos E que preza e sabe proteger sua democracia É um país onde as Olimpíadas terão o maior sucesso nos próximos meses E veja também E da capital do país ela segue para mais de 300 cidades Nós vamos mostrar como está a preparação em São Paulo e no Rio de Janeiro Para a grande festa que dará início aos Jogos Olímpicos E mais, no Senado Federal juristas defendem o mandato da presidenta Dilma Rousseff E afirmam que não há crime de responsabilidade E ainda nesta edição do Jornal NBR Plano Safra vai contar com 30 bilhões de reais para a agricultura familiar E juros mais baixos para a produção de alimentos O Jornal NBR começa agora A tocha olímpica chegou hoje ao Brasil O primeiro destino da chama foi o Distrito Federal Mas durante 95 dias ela vai passar por mais de 300 cidades de todo o país Ao vivo do Quartel General do Exército em Brasília A repórter Thaísa Dias tem os detalhes Boa noite Thaísa Boa noite José Luiz A cerimônia da União das Américas aconteceu agora há pouco aqui no Quartel General E celebrou a chegada da tocha olímpica em Brasília E o início do revezamento no Brasil Participaram além da presidenta Dilma Rousseff O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 Carlos Arthur Nuzman E o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana Júlio César Maglione Na cerimônia a presidenta ressaltou o caráter de trabalho coletivo das Olimpíadas E disse que o Brasil representa todas as Américas Acolhendo pela primeira vez os Jogos Olímpicos O 3 de maio O dia de hoje vai ficar registrado na história do Brasil É uma página importante da história do Brasil Na qual nós participamos desta construção coletiva que são as Olimpíadas Nós recebemos as Olimpíadas Nós temos um orgulho imenso dela se dar aqui nas Américas Temos um orgulho imenso dela se dar aqui no Brasil E para o Brasil Nos próximos 94 dias Porque é o tempo que falta até o 5 de agosto Nós iremos transformar as Olimpíadas também Num fenômeno coletivo Num fenômeno de participação De todos os recantos do nosso país Do norte ao sul, do leste ao oeste E a tocha vai percorrer Integrando todos esses cantos do Brasil De manhã uma pira olímpica foi acesa no Palácio do Planalto Com o fogo que veio da Grécia E das mãos da presidenta Dilma Rousseff Começou o revezamento da tocha olímpica O principal símbolo dos Jogos Olímpicos chegou ao país E a largada para o revezamento da tocha foi o Palácio do Planalto Muita alegria para receber a tocha tem um significado especial O Brasil é o primeiro país da América do Sul a sediar os Jogos Olímpicos Os grandes investimentos no esporte começaram com os Jogos Pan-Americanos de 2007 Durante uma década em que nós nos preparamos Entre os Jogos Pan-Americanos em 2007 E o final agora dos Jogos Paralímpicos em 2016 Nessa década Que foi a década de ouro do esporte brasileiro Nós conseguimos radicalmente transformar a situação do esporte brasileiro Se depender do planejamento O Brasil está pronto para fazer os mais bem sucedidos jogos da modernidade Os Jogos são brasileiros O Rio está pronto para entrar para a história O Brasil pronto para receber o mundo Os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos da América do Sul Serão os mais inclusivos Economicamente sustentáveis E comprometidos com um legado visível, transformador Ao comentar o momento político A presidenta apontou a capacidade do Brasil receber os Jogos Mesmo com instabilidades O Brasil será capaz De mesmo convivendo Com um período difícil Muito difícil Verdadeiramente crítico Da nossa história E da história da democracia do nosso país Saberá conviver Porque criamos todas as condições para isso Com a melhor recepção de todos os atletas E de todos os visitantes estrangeiros Tenho certeza Que um país Cujo povo sabe lutar pelos seus direitos E que preza e sabe proteger sua democracia É um país onde as Olimpíadas terão o maior sucesso nos próximos meses O ascendimento da Pira Olímpica foi na rampa do Palácio do Planalto A primeira a conduzir a tocha foi a bicampeã olímpica E capitã da seleção brasileira de vôlei Fabiana Claudino A escolha marcou a vida dela para sempre Fico super feliz de ser a primeira mulher De ser a mulher negra Que está representando aí Eu acho que é a minha raça A população de Brasília saiu às ruas para receber a tocha olímpica Nos próximos 95 dias Um dos principais símbolos dos Jogos Olímpicos Vai passar por mais de 300 cidades de todas as regiões Até chegar ao Rio de Janeiro no dia 5 de agosto Na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016 Tanto atletas como torcedores Estão na expectativa de que esta seja a melhor Olimpíada para o Brasil Vamos lutar muito, nadar muito, correr muito, jogar muito Vamos brigar por cada gota de suor Ou cada milésimo de segundo, centésimo de segundo Para a gente alcançar aí o melhor resultado para o nosso Brasil Assistam, torçam de onde tiverem Porque energia positiva eu acredito que vale de onde vier Todos os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil Estamos preparados para atender as mais elevadas expectativas durante os Jogos Trabalhamos muito para isso Contamos com a conhecida hospitalidade e alegria do povo brasileiro Assim seremos, sem sombra de dúvida Nós, o povo brasileiro, os melhores anfitriões que as Olimpíadas já conheceram Mais cedo eu acompanhei o trajeto da tocha olímpica do aeroporto de Brasília Até o estádio Mané Garrincha Vamos assistir Quando o dia amanheceu, parecia que até o céu já sabia que ela ia chegar A chama olímpica pousou em Brasília, escoltada por caças da Força Aérea Brasileira Do aeroporto seguiu para o Palácio do Planalto O comboio que acompanha o símbolo olímpico ainda estava chegando E a criançada quase não podia esperar Eu quero ver a tocha que está representando os Jogos Olímpicos que vai abrir Aí eu estou muito ansiosa para ver Como é que você acha que é a tocha? Eu acho que ela é bem bonita Que eu nunca vi a primeira vez Nem as crianças, nem os adolescentes das escolas que estavam lá para ver a saída da chama olímpica Eu acho que é um momento muito bom para todo mundo É especial pela questão de ser uma parte histórica Um momento que ninguém viveu E acho muito difícil que vai ter outro assim Então realmente todo mundo está muito alerte de estar aqui Principalmente por ser a galera que joga e tal E está envolvida nessa questão do esporte Das mãos de Fabiana Claudino O fogo olímpico foi passado para Arthur de Melo Primeiro pesquisador brasileiro e da América Latina A receber a medalha Fields Considerada o prêmio Nobel da Matemática Correndo de condutor em condutor Seguiu pela esplanada dos ministérios Nas mãos de Paula Pequeno Bicampeã olímpica de vôlei Entrou na Catedral de Brasília E saiu carregada por um herói da maratona Vanderlei Cordeiro repetiu o gesto que eternizou o bronze em Atenas Muito emocionante vendo Vanderlei Tirando selfie com Vanderlei E acompanhando todo o percurso Até este momento Correr atrás dela desde lá embaixo até aqui em cima Ela é bem bonita E a gente já dá para sentir o calor, a energia E a força das Olimpíadas que traz ao nosso país Primeira vez na América do Sul As Olimpíadas A gente já fica emocionado E é isso É interessante E eu queria participar disso Porque isso faz parte do esporte Faz parte da nossa vida Apesar de eu já estar com uma certa idade 67, 68 anos Eu admiro o esporte Eu sempre gostei O comboio do fogo olímpico Seguiu pelas ruas de Brasília E chegou a um dos cartões postais da cidade A ponte JK Dos arcos dela A tocha desceu de rapel E navegou pelas águas do lago Paranoá O velejador Felipe Rondina Foi um dos condutores É muito importante para mim Estar aqui na minha cidade natal Primeiro dia da tocha Carregando ela aqui em Brasília Principalmente no lago Paranoá Que é onde eu pratico meu esporte Então fiquei muito feliz E muito lisonjeado De poder carregar a tocha Quem viu Não vai esquecer Muito orgulhoso Eu quero participar Junto com minha filha Desse evento Para ela guardar na memória Dessa importância Desse momento E ela está muito empolgada Muito feliz E satisfeita por estar aqui Minha primeira vez que eu vejo ela Tipo ao vivo Na frente de Na frente dela Depois da ponte Um trajeto diferente E a de helicóptero Que é a chama olímpica Chega aqui ao Estádio Nacional De Brasília Mané Garrincha Ela vai descer lá de cima De rapel Nas mãos do bombeiro militar Raulson Alves E lá embaixo Ela vai ser recebida Por um velho conhecido Dos brasileiros Lúcio Da seleção brasileira Pentacampeã de futebol Em 2002 Recebeu o símbolo olímpico Na arena Que vai sediar Jogos das Olimpíadas Com a tocha Ele caminhou Entre as bandeiras Carregadas por alunos Do colégio militar Teve até Grito de guerra E a tocha olímpica Não ficou só em Brasília Ela foi a outros pontos Do Distrito Federal Vamos ver como o público Recebeu o símbolo olímpico Em clima de festa Na região administrativa De Brasília Taguatinga Joaquim Cruz Conduziu a tocha olímpica Pelas ruas da cidade Nesta terça-feira Joaquim Que cresceu em Taguatinga E foi medalha de ouro No atletismo Nas Olimpíadas De 1984 Foi um dos condutores Que participaram Do desfile A Jo acompanhou tudo Desde o início Jo, qual que foi a emoção De participar desse evento? Nossa, foi muito emocionante Não tem como descrever Foi emocionante demais O nosso orgulho Aqui de Taguatinga O Joaquim Cruz Ele vim com a tocha Nossa, nos representa É um orgulho Para Taguatinga E para Brasília E para o Brasil É um evento único Que está acontecendo no Brasil Os atletas estão motivados E esperamos que o Brasil Traga bastante medalha E daqui a pouco A tocha chega A esplanada dos ministérios Onde vai ser recebida Com muita música Estão programadas Apresentações musicais De graça Para que a população Possa se envolver Ainda mais Na passagem Do símbolo olímpico E ainda hoje Aqui no Jornal NBR Você vai ver Como Rio de Janeiro E São Paulo Estão se preparando Para receber a tocha olímpica Não perca 30 bilhões de reais Este é o total de recursos Que vão ser disponibilizados Para a agricultura familiar Na safra 2016-2017 O plano anunciado hoje Prevê juros mais baixos Aos produtores Investimentos em assistência técnica E mais apoio A comercialização Mais crédito A juros mais baratos Por meio do Programa Nacional De Fortalecimento Da Agricultura Familiar São 30 bilhões de reais Para o plano safra 2016-2017 Com juros de 2,5% ao ano Uma queda de 3% Em relação ao plano anterior O ministro do desenvolvimento agrário Destacou outra novidade O lançamento do plano nacional Para a juventude rural Que tem como uma das metas Destinar até 2019 30% de novos lotes Da reforma agrária Para este público no país Trata-se de um compromisso Assumido em 2015 Um plano construído Com a sociedade civil Por meio do CONDRAF E das 130 conferências Territoriais de juventude Que se realizaram ao longo De 2015 E uma grande oficina nacional O plano safra Da Agricultura Familiar 2016-2017 Garante 500 milhões de reais Para a comercialização Da produção agrícola Do setor Por meio do Programa De Aquisição de Alimentos O PAA E coloca em funcionamento A Agência Nacional De Assistência Técnica Rural Que vai apoiar a produção Orgânica de 600 mil agricultores Assentados da reforma agrária Para a Confederação Nacional Dos Trabalhadores na Agricultura A CONTAG O plano safra Representa um avanço Para a agricultura familiar Eu quero destacar Eu quero destacar os avanços Especialmente as inovações Colocada no plano safra Do apoio ao cooperativismo Do incentivo As linhas de crédito Para a produção de alimento A coragem de ter baixado Os juros Para a produção de alimentos A presidenta Dilma Rousseff Lembrou do papel estratégico Da agricultura familiar E da evolução do setor no Brasil Além do apoio do governo federal A produção dessa modalidade Desde o início do governo Lula Eu acredito que nós Tivemos uma imensa evolução A primeira parte da evolução Diz respeito à questão Do financiamento Se lá no início Quando nós começamos Eram dois e meio Bilhões de reais Hoje são trinta São trinta bilhões de reais A existência A existência De financiamento adequado E aí adequado É com juros Subsidiados O que muitas vezes Irrita bastante Alguns que acreditam Que a agricultura familiar Poderia ser deixada Às livres forças do mercado Nós temos consciência Da importância Desses juros subsidiados E dos trinta bilhões Que devem ser crescentes Porque significa que cada vez mais Nós temos conseguido Transformar os nossos agricultores familiares Que antes Por carência de recursos financeiros Eram em número muito menor Tinham uma produtividade muito menor E agora E agora Crescentemente São capazes de viver Da renda do seu trabalho Que é isso que nós queremos Nós queremos Agricultores Capazes de viver Da renda do seu trabalho De forma digna E uma equipe da TVNBR Visitou uma propriedade De agricultores familiares Aqui no Distrito Federal Vamos conhecer agora O seu hidalércio Ele planta mais de Trinta tipos de verduras orgânicas Com a ajuda do Programa Nacional De Fortalecimento Da Agricultura Familiar O Pronaf O trabalho começa cedo Nas chácaras do hidalércio São duas propriedades De dois hectares cada uma Em uma comunidade Do Distrito Federal Onde são produzidas Todo mês Cerca de 12 toneladas De mais de 30 variedades De verduras orgânicas Boa parte da produção Vai para pessoas Que preferem produtos orgânicos O restante É vendido na Seasa de Brasília Em um restaurante A produção vem aumentando A cada ano E para financiar os investimentos Idalércio conta com os benefícios Do Programa de Fortalecimento Da Agricultura Familiar O Pronaf Se fosse depender dos bancos Convencionais É difícil o agricultor Pegar um financiamento E pagar quase que o dobro Com os recursos do Pronaf O Idalércio pôde investir Na propriedade Ele construiu aquela casa E comprou este trator Agora todo o processo de produção Passou a ser mecanizado Aqui a irrigação é automatizada A água vem de um poço Para este reservatório Daqui é levada por tubulações Por toda a área cultivada Sete pessoas trabalham No cultivo das verduras Assim como o Idalércio O Pronaf ajuda famílias De todo o país A financiar a produção agrícola Para a safra 2015 e 2016 Foram quase 29 bilhões de reais Este é o maior valor Já destinado a esse público E representa um aumento De 20% em relação ao ano anterior As taxas de juros Ficaram abaixo da inflação Variando entre 0,5% e 5,5% ao ano Dependendo da região E do valor financiado O agricultor pode planejar E sabe o que vai pagar Principalmente Porque É um juro que o governo subsidia E você paga semestralmente Essa é outra facilidade Onde o agricultor escolhe A maneira com que é pagar E no lançamento do Plano Safra Para a agricultura familiar A presidenta Dilma Criticou propostas Que vêm sendo veiculadas Na imprensa E que modificariam Conquistas sociais E ressaltou a importância Do plano de apoio Ao pequeno agricultor Nós não estamos deixando O país parar Quem está paralisando o Brasil São eles Mas o que é pior É que É que As propostas Que eles apresentam Para A sociedade São todas contrárias A eleição E a chapa Que ganhou a eleição Por 54 milhões de votos Eu fui eleita Para fazer o Plano Safra Eu quero A presidenta Dilma Também explicou Mais uma vez Por que não há razões No pedido de impeachment Que tramita no Senado E reafirmou Que irá lutar No processo Que pede seu afastamento Eu quero Compartilhar Com vocês A minha preocupação De fato Nós vivemos Tempos Muito Estranhos Tempos 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 Politicamente Conturbados Nesses tempos A democracia Brasileira Sofre Um assalto Nesse processo Eu estou Sendo vítima De uma fraude Uma fraude Que é um impeachment Sem causa E amanhã O Plano Safra Da Agricultura Familiar 2016-2017 Será o tema Do programa Bom Dia Ministro Você acompanha A entrevista Com o ministro Do Desenvolvimento Agrário Patruza Nanias Às 8 horas Da manhã Aqui na NBR Os debates Sobre o processo De impedimento Da presidenta Dilma Rousseff Continuam Nesta terça-feira Hoje a comissão Especial do Senado Recebeu juristas Contrários ao impedimento O repórter Ricardo Carandina Tem os detalhes Boa noite Carandina Olá José Luiz Muito boa noite A você e a todos A reunião na comissão Começou por volta Das 10h30 da manhã E os debates Ainda não terminaram O professor de direito Geraldo Luiz Mascarenhas Prado Um dos debatedores Afirmou que Afastar um presidente Sem crime de responsabilidade Atenta contra a ordem Instituída pela Constituição Quando uma situação Como essa Se coloca Todos os senadores E senadoras Reconhecem Ou declaram Ou interrompem O mandado A presidente Reconhecem Que há um crime De responsabilidade Onde ele não há Ainda que esse Grande consenso Alargado Dentro do Senado Se produza Se ele se produz Fora do marco Dos crimes de responsabilidade Ele viola Uma ordem jurídica Que se constrói A partir da Constituição O também professor De direito Ricardo Lodi Ribeiro Afirmou Que eventuais Irregularidades Na prestação de contas Não representam Necessariamente Atos ilícitos Ou crimes Nós temos que distinguir O que é a prestação De contas Da presidência Da república E crime de responsabilidade Os senhores acabaram De decidir Essa questão De ordem Aqui Na verdade A presidente Da república Embora o professor Geraldo Prado Tenha com muita Precisão Mostrado Que é uma questão Prejudicial Mas fato é Que nós podemos Ter a rejeição Das contas Da presidente Da república Porque ela responde Por toda a administração Federal Sem que nenhum ato Por ela praticado Possa ser inquinado De ilícito E o ex-presidente Da ordem Dos advogados Do Brasil Marcelo Lavenera Afirmou Que não existe Crime que justifique O afastamento Da presidenta Dilma Neste caso Agora Não há crime Nenhum A justificar O afastamento Da presidenta Da república E se não há Por que é que estamos Aqui discutindo Esse impeachment Porque Diferentemente Do que aconteceu Com o Collor Em que este O pedido de impeachment Surgiu A partir de uma denúncia Espontânea Nova Que ninguém esperava Do seu próprio irmão Aqui nós estamos Diante de uma manobra Urdida Muito tempo Antes do começo Desse impeachment Aqui nós estamos Diante da crônica De uma morte Anunciada Vossas excelências Sabem Senhores senadores De que houve Um inconformismo Senhoras senadoras Muito grande Com o resultado Das eleições Bem O economista Luiz Carlos Bresser Pereira Ex-ministro Da fazenda Esteve hoje Reunido Com a presidenta Dilma Rousseff Ele disse Que o afastamento Da presidenta Pode levar A uma situação De instabilidade Política Nós estamos Trocando um presidente Que é famosamente Conhecidamente Honesto Por um sistema Pouco Pouco Claro Nesse plano Nós estamos Trocando Uma administração Da economia Que tem Que cometeu Seus erros Mas tem Um norte Por alguém Que quer fazer Um liberalismo Econômico Completo E pensa Que resolve Todos os problemas Do Brasil Apenas fazendo Ajuste fiscal Quer dizer Então Eu acho Que é uma troca Muito ruim Nós estamos Criando uma Instabilidade Política Agora Todo presidente Que tiver algum Problema Você já pode Pensar em fazer Um impeachment Contra ele Bem O parecer Do relator Na comissão Do senado Que analisa O pedido De impedimento Da presidenta Vai ser apresentado Amanhã E vai ser votado Na sexta-feira Pelos senadores Que fazem parte Da comissão José Luiz Obrigado Carandina Pelas informações Direto do senado E mudando de assunto A produção industrial Do Brasil Cresceu 1,4% Em março Em relação A fevereiro Segundo pesquisa Divulgada hoje Pelo IBGE 12 dos 24 Ramos pesquisados Tiveram crescimento O melhor desempenho Ficou por conta Dos produtos alimentícios Que avançaram 4,6% O ministério Da educação Apresentou hoje A segunda versão Da base nacional Comum curricular O documento Traz os conteúdos Mínimos Que os alunos Devem aprender Ao longo da vida Escolar E está sendo Construído Junto com a sociedade Cerca de 60% Do currículo Deve ser padronizado Segundo critérios Propostos Pelo ministério Da educação Os outros 40% Serão determinados Por estados E municípios O documento Preliminar Da base nacional Comum curricular Recebeu mais de 12 milhões De contribuições Agora o projeto Será enviado Para discussão Em seminários Em todos os estados Do país Segundo o ministro A nova versão Articula melhor A educação infantil Além de valorizar A história clássica Considerando as contribuições Dos povos indígenas E africanos Para ele A base curricular Comum Vai aumentar A inserção No mercado De trabalho Um currículo Mais flexível E com quatro áreas Temáticas Nas optativas Nessa parte Que é Dessa liberdade De construção Porque em torno De 70% Do currículo É a base nacional Comum E um terço Do currículo Que é onde Há essa flexibilidade Quatro áreas Temáticas Que convergem Para 13 eixos Tecnológicos De formação técnica 13 eixos De formação técnica Então Tem mais ênfase No ensino técnico Profissionalizante No ensino médio Porque eu quero Reforçar Que 80% Do ensino médio Vão para o mercado De trabalho A versão final Da base comum Curricular Deve ser entregue Ao Conselho Nacional De Educação No dia 24 de junho E no dia Em que a tocha Olímpica Chegou em solo Brasileiro Vamos ver Na região sudeste Como vão ser Os últimos passos Do símbolo olímpico Até a sede Das olimpíadas Vamos às duas Últimas capitais Que receberão a tocha São Paulo E Rio de Janeiro Inaugurado Na década de 50 Para comemorar Os 400 anos De São Paulo O Ibirapuera É xodó Dos paulistanos E o esporte Faz parte Do dia a dia Do parque E também De outro lugar Bem pertinho Dali É o conjunto Desportivo Constâncio Vasco Guimarães Mas aqui Não tem só Atletismo Não Ismael Que é o diretor Adjunto Vai contar pra gente Tem de tudo Quanto é esporte Sim Leonardo De tudo Além do atletismo Temos natação Voleibol Judô Karate Basquete Futebol de salão E vários atletas De alto rendimento São formados No complexo Jovens Destaques De judô Atletismo Natação E voleibol Vem do interior Do estado Para morar na capital Recebem alojamento Alimentação Estudo E claro Muito treinamento Na área de segurança O centro integrado De comando e controle Funciona 24 horas Sete dias por semana Foi criado Para coordenar As ações de segurança Na Copa do Mundo E hoje É usado Para monitorar O dia a dia Da cidade É a partir daqui Que vai ser coordenada A passagem Da tocha olímpica Por 46 municípios Paulistas Ao longo de 13 dias Nesse dia de evento A gente tem a possibilidade De fazer uma monitoração Quer nas extrações De metrô Quer nas estações De trem Inclusive envolvendo Agora também O aeroporto de Guarulhos Conhecida pelo histórico De lutas sindicais E também como polo De produção De automóveis São Bernardo do Campo Fica pertinho Da capital É uma das 83 cidades Onde a tocha olímpica Vai pernoitar Aqui em São Bernardo do Campo A tocha olímpica Vai fazer um percurso De quase 13 quilômetros E olha Não é exagero dizer Que a cidade É quase a casa do esporte E a área na caixa Ajuda a entender o porquê O complexo de 30 mil metros quadrados De área construída É um dos mais modernos Da América Latina Foi inaugurado Em março de 2014 Atende atletas profissionais Jovens talentos E também pessoas da comunidade Teve investimento De 32 milhões e meio de reais Parceria do Ministério do Esporte E Prefeitura Está selecionada Para receber equipes Para aclimatação Antes das Olimpíadas Faz parte da Rede Nacional De treinamento Que reúne os equipamentos esportivos Estruturados pelo governo federal Como parte do legado olímpico Jéssica Reis É uma das promessas Do atletismo brasileiro É só elogios Para a estrutura de treinamento Ter uma estrutura dessa Poder ter Competir aqui Sabe É uma coisa assim Que meio que inexplicável É muito bom A cidade conta com apoio federal Em diversas políticas públicas O corredor de ônibus Já em obras Vai ter 13 quilômetros De extensão Ligando as zonas leste E oeste da cidade E transformando A mobilidade urbana No município A ideia É que a tocha olímpica Encontre uma São Bernardo De braços abertos Para o futuro São obras importantes Caras E que só se faz Se tiver apoio De muita gente Então o governo federal Foi bom Em várias dessas obras E depois de percorrer Todo o país A última parada Da tocha olímpica É no Rio de Janeiro Mais precisamente Aqui no Templo do Futebol Brasileiro O estádio Mário Filho Mais conhecido como Maracanã E um dos pontos turísticos Mais visitados da cidade O estádio vai ser palco Da cerimônia de abertura No dia 5 de agosto Quando a chama da tocha Vai ser utilizada Para acender a pira olímpica E dar o início oficial Dos primeiros jogos olímpicos Da América do Sul Para ajudar na missão Foram escolhidos brasileiros Que representam Os três valores olímpicos Excelência Respeito E amizade Um deles é o Sebastião Que passou parte da infância Em um lixão De Duque de Caxias E conseguiu mudar de vida Pelos estudos Para estimular nos jovens A ideia da superação Ele investiu no esporte Quando eu conheci o badminton Ele Eu entendi Que ele seria A ferramenta principal Porque ele é um esporte Extremamente lúdico É fácil de se iniciar Ele é encantador Sebastião construiu Com as próprias mãos No Morro do Chacrinha Um ginásio Com quadras Que possuem As medidas oficiais Do badminton Para garantir O aprendizado das crianças Criou um método Que mistura Música Dança E os movimentos Do esporte O resultado Do treinamento Os melhores atletas Do ranking brasileiro De badminton Hoje Vieram do projeto Que conta com o apoio Da lei de incentivo Ao esporte Sebastião espera Que essa história Seja conhecida Pelo mundo inteiro Quando estiver Conduzindo a tocha olímpica A minha história Vai ser inspiradora Para muitas crianças De comunidade Para muitos governos Para muitos Muitas empresas Que vale a pena A gente investir Em projetos E vale a pena A gente estender a mão Para essas crianças Dentro de comunidade Antes que o tráfico Pegue e estenda É a hora que O Brasil percebe Que os jogos Não são só do Rio Os jogos São de todo o Brasil E a chama olímpica Vai percorrer Todas as capitais Todos os estados 329 cidades E 100 dias O Jornal NBR Fica por aqui Outros detalhes Sobre os serviços E as informações Do governo federal No Portal Brasil Fique agora Com as principais imagens Da chegada Da tocha olímpica Ao Brasil Para você Uma boa noite E até amanhã Continue com a gente Aqui na NBR A TV do governo federal E 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 a TV do governo federal